E aí, nessa época, você pegou e foi para a rede Smart. Para a Smart foi muito bacana também, Smart. Smart, assim, eu estava meio mordido de raiva com o Martins, assim, na forma de dar resultado, porque a gente dava muito resultado, sabe? E aí me pegou numa fase que eu estava querendo investir, criar coisa com a minha esposa, entendeu? Eu estava começando no supermercado, e aí a empresa não deixou eu montar o supermercado como Smart, não. Mas ela me convidou para eu ser o diretor do Smart. Ela estava sendo um processo. Você quer supermercado? Tome esse Smart aqui para você. Essa bucha é sua. Quer criar, né? Aí, assim, mas eu tinha um relacionamento muito bom, gostava muito das pessoas, e graças a Deus, assim, eu estou falando de mim, né? Mas, assim, eu sempre entreguei muito resultado para onde eu passei. Nessa época, não foi diferente. Quando eu assumi o Smart, eles falavam que tinha 400 lojas. Eu fiz um levantamento, disse, ó, tem 280 lojas hoje, não tem mais lojas, porque algumas não estão dando continuidade, porque nós não estamos entregando todo o composto mercadológico. Nós temos que fazer um plano para poder entregar o composto mercadológico. E o Martins tinha umas coisas muito bacanas. A Universidade Martins do Varejo era uma coisa muito moderna para a época, inovadora, gerando conhecimento, inovação, premiadíssimo no Brasil, como ensina a distância. Ela pegava o dono do supermercado e ensinava ele a tocar o negócio. Eu já ajudava muito. Tinha muito treinamento à distância, que você fazia por computador e tal. E na época era uma febre isso. E, assim, não era só isso. O composto mercadológico da Smart também, do que a gente propunha para fazer, estava com alguns gaps. Nós organizamos o processo e começamos a incentivar o crescimento. Em três anos, nós saímos de 280 lojas para 1.100 lojas de operação. Caralho, velho. Foi bem pra caralho. Hoje tem menos, mas era um projeto de 4, 5 mil lojas que continuassem no formato. Mas fez muito lugar crescer, né? Teve muita gente que cresceu muito por conta do Smart. Sabe o que eu fiz, cara? Eu fiz um negócio diferente. O pessoal ficava brigando lá, querendo abrir nos grandes centros e tal. Eu não sou para o interior. Eu pegava o supermercado de uma cidade como em Umas. Era Guari mesmo. Era Guari e Redesmart. Porra, é. É, é. Nosso parceiro é Redesmart, né, mano? Quem deles? É, agora não está mais, né? É, mas era, né? Deixaram de ser. Mas quem deixou de ser aqui recentemente foi o... Badião. 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 Então, Badião tem um grande amigo meu que está com o pessoal do Badião na União. O Ismael está... Isso. O Ismael Caim. Dei do Martins, né? Dei do Martins. Eu sei, sim. Nós fomos criados juntos, Ismael. Criados juntos. Desde molequinhos fizemos... Estou de conta a história dessa história. Depois pega um vinho aí para mim. Eu gostaria desse vinho, né? Está uma delícia. Está aqui na mesa? Chega o microfone mais perto de você. Está mais longe, né? Desculpa aí. Se quiser ficar na mesma posição que você estava, é só esticar o braço. Está melhor agora. Então, aí... Não, agora não. Obrigado. Uma água. Uma água talvez. Entendeu? Talvez não. Talvez não. Quero. Está dirigindo o nosso convidado. É. Eu tenho que pegar a estrada mais tarde. Consciente. Não é igual você, não. Bebe aí e sai dirigindo os seus riscos. Não, não é isso, não. Quando eu bebo, eu não dirijo. Eu piloto. Nossa senhora. Que bom. Então, assim, lá nós conseguimos, na época, trazer o pessoal a chegar meio sem lojas, porque a gente tinha um nível de dedicação, de propósito de trabalho da equipe muito bacana. Eu sempre fiz isso. Porque você conseguiu resultado. Não é eu conseguir resultado. Eu não consegui resultado. Eu só tinha o método de trazer as pessoas, fazer aderir as pessoas para uma causa, ter um propósito de trabalho e, junto, a gente construir um negócio bacana. Entendeu? Assim, eu sempre fiz isso. Isso é um mérito, você poder... Você sempre fiz isso. Você sempre perguntasse, não, o que você fazia diferente? Não, eu sabia trazer as pessoas, sempre soube trazer as pessoas para a mesma causa. E como é que você fazia para que isso acontecesse? Gente, é só olhar o ponto positivo da pessoa. Não tem diferença. Não tem dificuldade. Olha o que a pessoa é boa. Deus dá o dom para a gente. Deus dá vários dons para a gente. Entendeu? Então, vamos olhar o que a pessoa consegue fazer de bacana. E vamos fortalecer aquele ponto. Vamos fortalecer aquele ponto. Vamos trabalhar em cima disso. Vamos deixar ele confortável na estrutura. Ele vai... Uma pessoa motivada é capaz de entregar muito mais resultado. Então, foi nesse sentido que a gente fez todo o trabalho, entendeu? E eu fui para o interior montar a loja. Comecei a pegar a cidadezinha como Araguaria, estava dando exemplo. E aí a gente passou a ter a melhor loja da cidade. Aqui em Araguaria, era assim, as melhores lojas do Tubertino e do Badião. E é verdade. E é assim ainda. O que desanimou a União, né? O Badião conseguiu comprar a União e tal. Então, assim, eu lembro de uma cidade aqui, São Francisco, que o pessoal pegava o ônibus para ir comprar e infrutava. O ônibus tinha três ônibus que ir lá na cidade pegar o povo e ir para comprar em frutal. Nós investimos na lojinha, demos treinamento, colocamos treinamento, colocamos a tecnologia da Universidade Martins do Varejo, melhoramos o know-how da loja, melhoramos o mix na loja, criamos sessão de padaria, de açougue, de hortifruti, entendeu? O cara parou de pegar o ônibus. Não, a loja cresceu, ficou bonitinha, atendimento bacana e tal. O pessoal, para que eu vou comprar em frutal? Vou ficar aqui em São Francisco. A loja bombou. Entendeu? A loja bombou. Isso foi em vários setores do Brasil. Caraca! E aí surgiu São Paulo. Eu lembro direitinho. São Paulo, o pessoal estava fazendo um trabalho lá, querendo fazer. Nós preparamos São Paulo durante seis meses. um pouco mais, mas nós conseguimos abrir São Paulo na periferia de São Paulo, não nos regiões mais chiques e tal, que o custo era mais alto, mas basicamente na periferia de São Paulo nós abrimos 100 lojas num dia só. Num dia? Num dia só. Abrimos 100 lojas. Nós fizemos um trabalho mudido. Pô, São Paulo é concorrido, né? É difícil, né? Muito concorrido. Lá tem gente especializada. Se for lá, nós construímos várias coisas nesse sentido, que foi muito bacana. Uma mudança de gestão de pessoas, de formato de entendimento, as coisas vão mudando, né? E o pessoal, às vezes, não tem o mesmo tino para poder ser feito. Quando eu saí do Rio Grande do Sul, que eu virei diretor, eu saí entre as três milhares áreas do Brasil. A primeira em produtos do Banco Triângulo, a primeira em marcas de distribuição. Depois, assim, se as pessoas não conseguem entender o porquê que foi feito aquilo, ou não dão valor, a gente acaba perdendo um pouco disso no mercado. A mesma coisa aconteceu com o Smart. Nós tínhamos mil e cem lojas com potencial de três mil. Hoje tem seiscentas, eu estou falando de dois mil e o outro, quando eu entreguei a gente. Tem quatorze anos. Já era para ter muito maior. Você acha que se tivesse seguido um protocolo, alguma coisa assim, teria... Deveria ter sido seguido. Mas deve ter tido algum motivo. Às vezes eles olharam para o outro lado que, ah, aqui está melhor. Mas a empresa é vencedora, né? Então, a gente teve motivo de ser feito. Sabe quem foi o e-commerce? Que eles são inovadores no e-commerce, pelo menos no B2B. Porque eles são fortes, né? Ah, foram iniciados... Pioneiros, né? A direção do E-Fácil, né? Foi muito bacana. É, o E-Fácil.